Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Arcanjo e Anjo do Senhor, inspirai-me. Santo Arcanjo e Anjo do Senhor, protegei-me. Santo Arcanjo e Anjo do Senhor, pede por mim. Santo Arcanjo e Anjo do Senhor, fortificai-me. Santo Arcanjo e Anjo do Senhor, defendei-me. Santo Arcanjo e Anjo do Senhor, ensinai-me. Santo Arcanjo e Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Se a Ti me confiou a piedade divina, hoje e sempre, me rege e guarde, governe e ilumine. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Anjos e arcanjos, me guardem e me iluminem. São Rafael, São Gabriel, São Miguel, intercedei por nós. Anjos e arcanjos, me guardem e me iluminem. São Rafael, São Gabriel, São Miguel, intercedei por nós. Anjos e arcanjos, me guardem e me iluminem. São Rafael, São Gabriel, São Miguel, intercedei por nós. Anjos e arcanjos, me guardem e me iluminem. São Rafael, São Gabriel, São Miguel, intercedei por nós. Anjos e arcanjos, me guardem e me iluminem. São Rafael, São Gabriel, São Miguel, intercedei por nós. Anjos e arcanjos, me guardem e me iluminem. São Rafael, São Gabriel, São Miguel, intercedei por nós. Anjos e arcanjos, me guardem e me iluminem. São Rafael, São Gabriel, São Miguel, intercedei por nós. Anjos e arcanjos, me guardem e me iluminem. São Rafael, São Gabriel, São Miguel, intercedei por nós. Anjos e arcanjos, me guardem e me iluminem. São Rafael, São Gabriel, São Miguel, intercedei por nós, anjos e arcanjos, me guardem e me iluminem. São Rafael, São Gabriel, São Miguel, intercedei por nós, anjos e arcanjos, me guardem e me iluminem. São Rafael com Tobias, São Gabriel com a Virgem Maria, São Miguel com todas as hierarquias, abra-nos esta via de fé, amor, saúde, paz e prosperidade em nossas vidas. Anjos e arcanjos, me guardem e me iluminem. São Rafael, São Gabriel, São Miguel, intercedei por nós, anjos e arcanjos, me guardem e me iluminem. São Rafael, São Gabriel, São Miguel, intercedei por nós, anjos e arcanjos, anjos e arcanjos, me guardem e me iluminem. São Rafael, São Gabriel, São Miguel, intercedei por nós, anjos e arcanjos, me guardem e me iluminem. São Rafael, São Gabriel, São Miguel, intercedei por nós, anjos e arcanjos, me guardem e me iluminem. São Rafael, São Gabriel, São Miguel, intercedei por nós, anjos e arcanjos, me guardem e me iluminem. São Rafael, São Gabriel, São Miguel, intercedei por nós, anjos e arcanjos, me guardem e me iluminem. São Rafael, São Gabriel, São Miguel, intercedei por nós, anjos e arcanjos, me guardem e me iluminem. São Rafael, São Gabriel, São Miguel, intercedei por nós, anjos e arcanjos, me guardem e me iluminem. São Rafael, São Rafael, São Gabriel, São Miguel, intercedei por nós, anjos e arcanjos, me guardem e me iluminem. São Rafael com Tobias, São Gabriel com a Virgem Maria, São Miguel com todas as hierarquias, abram-nos, abram-nos esta via, de fé, de fé, amor, saúde, paz e prosperidade em nossas vidas. Anjos e arcanjos, me guardem e me iluminem. São Rafael, São Gabriel, São Miguel, intercedei por nós, anjos e arcanjos, me guardem e me iluminem. São Rafael, São Gabriel, São Miguel, intercedei por nós, anjos e arcanjos, me guardem e me iluminem. São Rafael, São Gabriel, São Miguel, intercedei por nós, anjos e arcanjos, me guardem e me iluminem. São Rafael, São Gabriel, São Miguel, intercedei por nós, anjos e arcanjos, me guardem e me iluminem. São Rafael, São Gabriel, São Miguel, intercedei por nós, anjos e arcanjos, me guardem e me iluminem. São Rafael, São Gabriel, São Miguel, intercedei por nós, anjos e arcanjos, me guardem e me iluminem. São Rafael, São Gabriel, São Miguel, intercedei por nós, anjos e arcanjos, me guardem e me iluminem. São Rafael, São Rafael, São Gabriel, São Miguel, intercedei por nós, anjos e arcanjos, me guardem e me iluminem. São Rafael, São Rafael, São Gabriel, São Miguel, intercedei por nós, anjos e arcanjos, me guardem e me iluminem. São Rafael com Tobias, São Gabriel com a Virgem Maria, São Miguel com todas as hierarquias, abram-nos esta via, abram-nos esta via, de fé, amor, saúde, paz e prosperidade em nossas vidas. Anjos e arcanjos, me guardem e me iluminem. São Rafael, São Gabriel, São Miguel, intercedei por nós, anjos e arcanjos, me guardem e me iluminem. São Rafael, São Gabriel, São Miguel, intercedei por nós, anjos e arcanjos, me guardem e me iluminem. Anjos e arcanjos, me guardem e me iluminem. São Rafael, São Gabriel, São Miguel, intercedei por nós, anjos e arcanjos, me guardem e me iluminem. São Rafael, São Gabriel, São Miguel, intercedei por nós, anjos e arcanjos, me guardem e me iluminem. São Rafael, São Gabriel, São Miguel, intercedei por nós, anjos e arcanjos, me guardem e me iluminem. São Rafael, São Gabriel, São Miguel, intercedei por nós, anjos e arcanjos, me guardem e me iluminem. São Rafael, São Gabriel, São Miguel, intercedei por nós, anjos e arcanjos, me guardem e me iluminem. São Rafael, São Rafael, São Gabriel, São Miguel, intercedei por nós, anjos e arcanjos, me guardem e me iluminem. São Rafael, São Rafael, São Rafael, São Gabriel, São Miguel, intercedei por nós, anjos e arcanjos, me guardem e me iluminem. São Rafael com Tobias, São Gabriel com a Virgem Maria, São Miguel com todas as hierarquias, abra-nos esta via de fé, amor, saúde, paz e prosperidade em nossas vidas. Anjos e arcanjos, me guardem e me iluminem. São Rafael, São Gabriel, São Miguel, intercedei por nós, anjos e arcanjos, me guardem e me iluminem. São Rafael, São Gabriel, São Miguel, intercedei por nós, anjos e arcanjos, me guardem e me iluminem. São Rafael, São Gabriel, São Miguel, intercedei por nós, anjos e arcanjos, me guardem e me iluminem. São Rafael, São Gabriel, São Miguel, intercedei por nós, anjos e arcanjos, me guardem e me iluminem. São Rafael, São Gabriel, São Miguel, intercedei por nós, anjos e arcanjos, me guardem e me iluminem. São Rafael, São Gabriel, São Miguel, intercedei por nós, anjos e arcanjos, me guardem e me iluminem. São Rafael, São Gabriel, São Miguel, intercedei por nós, anjos e arcanjos, me guardem e me iluminem. São Rafael, São Gabriel, São Miguel, intercedei por nós, anjos e arcanjos, me guardem e me iluminem. São Rafael, São Gabriel, São Miguel, intercedei por nós, anjos e arcanjos, me guardem e me iluminem. São Rafael com Tobias, São Gabriel com a Virgem Maria, São Miguel com todas as hierarquias, abra-nos esta via de fé, amor, saúde, paz e prosperidade em nossas vidas. Arcanjos e anjos da guarda, que desde o início da minha vida me fostes o meu protetor e companheiro. Quero eu, pobre pecador, consagrar-me hoje a vós na presença de Deus e de minha mãe, Maria e de todos os arcanjos, anjos e santos. Deus, peço toda a força do amor divino, peço o vigor da fé, para que nunca mais vacile. Enfim, que esta minha união convosco seja para mim o escudo protetor contra todos os ataques de Satanás. Tudo isso peço em nome de Jesus Cristo, que vive e reina com Deus Pai na unidade do Espírito Santo. Alcançai-nos, de Deus, a saúde do corpo e da alma. Defendei-nos de todos os males. Livrai-nos da morte repentina e eminente dos desastres, dos perigos e acidentes em nossas viagens. E guiai-nos rumo à casa do Pai. E nestas intenções, unidos a vós, agradecemos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, pelos dons de vossa criação e confirmação na graça divina e pelas missões que Deus nos confiou. Amém.